Bem-nestado, 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 bem-nestado! É, me sentindo num labirinto, tô perdido ainda com toda essa informação. Espero que o público ainda esteja ali. É, agora a gente tá pensando no visual, o Carecas do Subúrbio, né? Exatamente. Cara, tu acha que a gente sempre foi meio parecido, né? Ah, eu também! Nossa, igual! É tipo aquele filme do Stallone, aliás, do Schwarzenegger com o Danny DeVito. Ah, o Zé Bom Gêmeos! Não tinha nada a ver com o Schwarzenegger e o Danny DeVito. Igual, né? Igual? Tá. Mas digamos de almas, né? Pior que eu sou o Danny DeVito nessa história, né? E eu o Arnold? Não, longe disso. Não, tu é o Arnold. Tu é o Arnold Neger. Ah, é. Eu sou o Brasileiro, o Arnold Neger. Arnold Neger. Tipo o João Cláudio Van Damme, né? Isso! É. O Brasileiro... Fica estranho, né? No Tupiniquinha. E outra coisa, eu fico pensando, no mundo invertido, Claudinho e Buchecha é Zezinho e Bolacha? Não, nada a ver, irmão. Hum... O que podia... Eu achei que tava te cagar de... Como é que... Né? Eu não me caguei. Como é que ficaria Claudinho e Buchecha em inglês? Já que pro John Cláudio Van Damme é muito mais legal, né? Do que João Cláudio. Seria, ó... Agora invertendo Claudinho e Buchecha pro inglês. Little... Little Cláudio. Little Cláudio. Little Cláudio e... Pô, eu não sei como é que é Buchecha. Eu sei como é que é a chancreta, né? Chancreta ou tu sabe, era sabato? Little Cláudio e... Little Cláudio e... Cláudio. Dá pra puxar pro francês, né? Little Cláudio. Little Cláudio e o... O olho que tudo vê. É. A boca de lambari. Somebody love. Somebody love. Mas aí, tu não respondeu a pergunta. Será que eu sou neandertal, cara? Porque, né? Ossos pesados... Eu sempre sou 10 quilos mais gordo, mais pesado... Gordo! Do que os caras com o mesmo tamanho, mesma altura, mesma voluptosidade. Tá, mas aí tem que ver. O que que a gente fica preocupado? Ah? É... Com o peso na balança? Não, eu tô preocupado com o meu fígado, né? Sabe? Estetose hepática nível 2, né? Ah, então a gente tá falando de saúde mesmo. Não estética. Eu tô falando quase de câncer. Quase... Que é meus signos, mas que é quase também o que tá me afetando a vida aí. Pode dar. Pode se transformar nessa porra, hein? Por isso que agora eu tô... Doutrinadinho. É, tem que parar então. Então, ou seja... Bebida... Bebida... Farináceo... Ou seja, não posso comer nada, né? Bebida... Farináceo... Coisas de pacote... Lácteos... Nada disso aí. Comidinha industrial... Nem rolar. Zero. Aquelas lasanhas. Lasanhas de pacote. Ah! Pedindo pra morrer. É mesmo. Pedindo pra... O sódio... Aliás, pedindo para que o fim aconteça. Tem que cortar essa porra aí. É foda. É mesmo. É. Cara, coisa triste, né? Mas que bom que, pô... Existe a medicina, né cara? Que bom que existe a medicina pra chegar... Ó, tu tá nesse nível. Né? Não vai além que tu vai pro buraco. É, não. Se continuar. Aí o meu micro-summitista irídio, né? Depois de 4, 5 anos onde eu já vi algum parangolé desse quando eu tentei entrar no exército. O cara falou, velho, lamento. Tá na mesma pegada aí, tá. Vai te matar. Vai deixar desistir. Te livra disso. Aí o porre... Tá, vamos lá. Vamos fazer então. É foda, né? É foda. Mas cara, se tu morresse, tu deixaria alguma coisa de herança pra mim? O que que tu queria que eu deixasse? O meu toco? Não. Não, mas algo material, não esse negocinho aí que... Ué, como é que tu sai? Tá manjando? Tá gostando de olhar? Eu vi uma vez no reflex. Não, é... Bom, enfim, né? Não vamos ficar aqui discutindo o tamanho e peniano, né? Tá. Mas... O que que eu iria deixar pra ti? A câmera. A câmera? A câmera... O PC eu não sei se não teria que deixar pra excelentíssima. Tá. Talvez uma tela, uma câmera e um microfone. Que coisa, né, velho? É. Pra tu te virar... Ou seja, né? Nada, né? Herança financeira não rola nada. Ah, não. Mas cara, nós temos um legado aqui, ó. Boa. O bem mesclado vai virar alguma coisa um dia. Não, isso é uma brincadeira. É. Será? Será? E agora o seguinte, Xuxa com o You Can Dance. O que que tu me diz? Bota o bumbum pra dançar. Ah, o You Can Dance é aquela galera que dançava, né? Quero te ver balançar. Hum... Mesh. É que eles fizeram um grupo depois e eles se meteram a cantar, né? Como tudo no Brasil. E não deu certo. Ah, foi, foi, flopou. Foi, foi e virou merda. Só tem um cara lá que é o Fly que ainda tem uma repercussão. Tá careca, daí tá sempre de boné. E nas antigas tinha cabeleira, né? Ou aquilo ali era um aplique junto ao boné que eles metiam, né? Com os... Não era um dread, era um cabelo rasta, umas tranças, sei lá. Tu falou uma coisa interessante e eu parei pra pensar. Realmente... Tu conseguiu pensar? Sim. Mas não tinha nada acontecido. Se tivesse acontecido, então eu não se mereço isso. Se tem que se fazer, tem que se fazer com a própria pessoa que se merece isso. Não com uma vida inocente. Essas coisas, essas modinhas, cara, não dura um ano, dois anos. Só dura o que é raiz. Rock'n'roll raiz. Samba raiz. É verdade. O que é raiz, sabe? O que não é ramificação do estilo ou alguma coisa assim. Isso aí dura. Né? O que é raiz dura. Ah, dura. Mas agora o que é realmente coisinha de dança? Backstreet Boys da vida? Sei lá. Vou pegar no pé de alguém, né? Tá musical hoje? Vou meter a fafá de belém. Tá, mas me fala alguma coisa interessante, cara. Cara, interessante... Cara, tem a revista, né? Super interessante. Mas bom pra caralho. Legal. Bem louco. Tô mandando bem hoje que eu vou te dizer, né? Afinatinho, ruim. Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá bom. E aí o seguinte... Espero que eu não seja espremendo a pomada, né? Não. Extrusão. Se tu não sabe o que é extrusão, pensa quando tu vai fazer o número 2 no vaso aí. Quando tu mete o mergulhador de neoprene no vaso, aquilo é uma extrusão das boas. Tu meteu o material e ele sai no formato do tubo, ó. Então é um pouco de ciência, um pouco de informação. Informação. Extrusão. É extrusão. É isso aí, meu querido. Entendeu? Meu galo, dê o seguinte. O que nós temos pra falar? Tu gosta do filme do Tarantino, do Tim Burton ou do James Cameron? Eu acho que desses todos eu conheço só o Tarantino. Que é top. Agora vem aqui ó. Eu acho top. Todo mundo paga pau com o Tarantino. Tudo bem. Não tem nada contra. Eu acho a merda. É? Ah, cara. É muito forçado. É sangueira do cacete em tudo. Tá, mas tu tá parecendo o Faustão, cara. Tu fez a pergunta pra mim. Tu já respondeu. Claro! É que eu sou o Fausto no mundo invertido. Ô louco meu! Eu só não tenho o elogião e a sobrancelha. E o dinheiro dele, né? O dinheiro também tá faltando. O Faustão mora em Miami, né, cara? Não, mas eu acho que agora que ele trabalhando segunda a sexta na Band, ele deve tá aqui agora no Terras Brasiles. É? Ah, direto. Ô, Miami seria top morar lá, né, cara? Por que tu acha? Porque depois que eu vi aquele filme, Miami vai se... Merda nenhuma! Desculpe! Deu uma vontade. É, você vai 5-0. É, você vai... Cara, mas é o seguinte. Todo mundo com esse sonho de ir pra Estates e pra Orlando, olha que uma hora vai dar chabuco esses caras. Aí a tigrada toda que vazou aqui do Terras Brasiles vai ter que voltar tudo com o rabinho dentro do seu demanto pra Terras Brasiles, hein? Tu fala sobre qual aspecto? Cara, um dia vai dar Godot. Seguinte, borboletinha de Taboaté. Vem comigo aqui, ó. Vai dar ruim uma hora. Vai dar ruim. E aí, toda essa galera aí... É uma premonição. Toda essa galera que vazou, que fica dando Hadouken, falando mal do país, vai ter que voltar pra Terras Brasiles. Vai ter que voltar pra essa terra Tupiniquim. A galera que foi, que se exportou e traz os importados ainda pra cá. Porque essa tigrada ainda vai precisar do coração do mundo e a pátria do evangelho. Atividades geológicas. Um misto de atividades geológicas com algumas especulações que começaram lá em 71 no programa Pinga Fogo. Pesquisem. Imagens em preto e branco de um cara, um grande... Uma grande persona de Terras Brasiles que falou o programa do Pinga Fogo. E muitas das coisas, diria que 100% do que ele falou aconteceu. Aí agora vem a galera que é anti-misticismo aqui, dizer... Ah, o Bold tá louco. Escrevam. Muitas coisas que estão acontecendo agora, 2023, que vão acontecer até 2027, até 2030. Quando vocês voltarem pra esse canalzinho humilde, vão dizer assim... Caraca, o cara previu. Não. Eu não previu. Tenho certeza que vão acontecer coisas catastróficas. Mas é isso aí. Tirando o momento Plus, momento The Gel... Vamos lá. Vamos pra ignorância agora. E aí? Entre Tarantino, Tim Burton e Jimmy Scammon. Tu falou que tu gosta do Tarantino. Eu já deixei claro que não acho ele tudo isso. Não é que o cara é ruim. Se ele fosse ruim, não tinha uma galera gostando. Não me agrada, tá? Cambada de renta do caralho. O Tarantino, ele tem uma identidade, né? Muito própria. Deixa eu dar uma rodinha aqui. É. Muito própria. E... É porque a gente faz e faz... Ele sempre faz aquela pegada. Que louco. Primeiro, sempre os mesmos artistas, né? Ele gosta de trabalhar com o mesmo núcleo. O Burton tem essa pegada também. Tinha. Não sei se tem ainda. E também, cara, ele tem aquela pegada meio Velho Oeste, com sangue na tela. Umas mortes com os efeitos bem elaborados. Eu acho muito interessante. E, cara, eu acho as histórias, as conversas, os diálogos entre os personagens muito interessante. Vai fazer uma cena num restaurante, onde tem um bate-papo antes de um assassinato. Muito bem elaborado, com detalhes. Mas eu acho bacana isso nos filmes do Tarantino. É isso que tu gosta? Uhum. Tá bom. Pra quem gosta de um prato de merda, ok. Tá. Seguinte, eu já prefiro a pegada de Tim Burton aquela dos anos 80. Aquela coisa meio gótica. Ou seja, quando o cara ia querer rebuscar as coisas. Tipo, pô, faltou um tanto de cenário. O que que ele fazia? Ele largava uma imagem de uma coisa real. E ele projetava com pintura, a mão, o restante que ele precisava. Fazia cidades em miniaturas. E isso, pra mim, é emblemático no filme do Batman com o Michael Keaton. Daí a galera vai dizer, puta merda, mas o Bold tá falando do Michael Keaton. Teve tanto Batman muito mais emblemático. Cara, saca o seguinte. O cara foi lá e pegou um cidadão que fazia filmes de humor. Beetlejuice e assim vai. E o cara colocou esse louco pra fazer o Batman. E vocês tem que prestar atenção num detalhezinho interessante. Michael Keaton... Ele foi o primeiro Batman? Não, não foi o primeiro. Nem de longe. O primeiro Batman dos anos 60, lá com a roupa cinza, o cuecão azul ainda. Quando ele realmente era o morcego, né? Ele foi virando humano. E era cômico, né? O primeiro Batman era cômico. Sério mesmo? Sim, ele não tinha nada a ver com esse lance de herói. Era uma coisa padronizada. Esse negócio é... Noir... Não, e esse é... Noir, na verdade, né? Ai, que delícia! Noir. Noir, que é francês. Exatamente. Mas essa pegada do Batman gótico, Batman Dark, veio dos anos 80 pra cá. 70, acho 80. Mas dos anos 60, quando começou. Nos quadrinhos ele era aquela coisa do onomatopeia. Era soquinho com pó, tá? E aí eles levaram os quadrinhos pras belas artes lá pro cinema. Enfim, não sei como é que é o nome. Aí a primeira pegada dele era uma série, não era filme. E aí era humor. Aí quando ele começou a envelhecer pro lado do filme, daí ele criou a, como a gente chama, as camadas. Eu acho isso um jeito ridículo de dizer o seguinte, o personagem ganhou profundidade, deixou de ser uma coisa rasa, pra que tenha o lado triste, o lado humano, o lado temperamento, personalidade, caráter. Mas tem coisa assim, ai camada. Ah, pra puta que te pariu com esses detalhezinhos. Que não merda nenhuma, desculpe. Tu acha que se o Batman fosse feito aqui no Brasil? Aqui nas nossas terras? Ali por mais ou menos São Paulo, Rio de Janeiro? Ia ser o Yuji que ia fazer. Tu acha que... Quem? O Yuji? Playstation! Tu acha que ele seria? O Yuji, certo? Claro, agora. Agora ele tá todo... E o Robin? Quem seria o Robin, cara? Fábio Júnior. Não, Fábio Júnior não, né? Não, tô pensando... O Fiuk. O Fiuk, cara. O Fiuk ia ser o Robin muito bom. É. Muitos problemas. Meio bunda mole, chorão, problemático, acha problema em tudo. Nunca vi. O cara cheio de grana, com as coisas resolvidas. Ai, porque não sei o quê. Ele fica ganhando ataque de pelanca lá. Cheio da cigarrilha. Vai te enxergar, cara. Vai comer um prato de feijão com arroz. Vai fumar um derby. Deixa de ser bundão. Vai pagar boleto do teu pai. Ele fuma, ele curte. Ah, é. A cigarrilha ele mete, né? Fui, foi isso que tá branquela. Big Brother fumou uns 40 massas de cigarro lá. Vai carpim, rapaz. Vai bater um facão com cana debaixo do sol de 38 rachando sem vento. Mosquito pegando. Louva a Deus voando na tua cara. Grilo. Fica... Não paga nem a conta de água em casa. Não sabe o que é viver. Forte. Forte. Ah, que bunda molismo lá. Não, mas tem que ser. Tem que ser um cara pamonhão, assim. Pra levar uns coisinhos, uns tapas na cara. Apanhar de luva ou de borracha, assim. E o cara que ele... Ah! Puxou meu couro. Bah! A mulher... Tiazinha. Tiazinha. Não, o Paulo Oliveira. Passei a mais tunada de... Oh, me perdoa aí o... Como é que é? O Boca de Sacola lá. O Diogo Nogueira. O Claudio Valdo Nogueira lá. O marido dela. Claudio Valdo. É, o Boca de Sacola lá. Eu não consigo curtir aquele cara lá. Sabia? Não vai? Não sabia? Não, é que eu não curto... Assim, sabe quando... É que nem ele. Ele vai olhar o vídeo aqui e vai dizer... Tá, mas o Boca de um... Quem é esse cara? Esse gordo feio aí, assim. É isso aí mesmo. É. É o produto que temos. Mas eu não consigo gostar de edificar. E não é... Tu não faz nada de mal pra ninguém. Eu sei. Tem uma persão na massa. Mas não sabe. Eu olho... Bah! Que bosta. Mas tudo bem. Isso tu acertou. Nisso aí teu cara. No estilo da música. Tu acha que ele acertou? Eu não consigo ouvir. Ele falando... É... Eu já não gosto daquilo ali. Tu não gosta da simpatia? Não, eu não gosto do que parece fake. É? Cara, o Ney Lisboa. Que é um cara que eu gosto. Um dia eu fui no show dele. No teatro. Na hora que eu fui tirar foto com ele e falei... Cara, gosto pra caralho do teu som. Do teu trabalho. Gosto da música tal, tal, tal. Acho do caramba. Ele não sorriu. Ele não foi simpático. Ele só me ouviu. Tá? Ele tirou a foto. E eu não deixei de gostar do cara. Eu gosto de ser humano de verdade. Aí o recadinho. Outro recadinho. É o seguinte, meu. Essa galera, às vezes, que tu quer pagar um pau. E que daí tu vem com esse papo de... Ah, que o fulano é simpático. Sabe uma coisa, velho. Esse cara não é de verdade. Um cara que não rosa. Que não tem sangue. Que não tem pau duro. Ele não é de verdade. Tá? Isso é fake. É o PJ gritando. Tá bom? Porra. Bom, pra quem percebeu, o Bode, ele... Ele recebeu, há um mês atrás da... Do psicólogo. Da psiquiatra, eu acho. Uns remedinhos, um negocinho pra tomar. Pra ele ficar mais tranquilo. Mas eu acho que ele... Ou precisa aumentar a dose. Ou... O Gardena não tá funcionando. Não tá rolando. O perfume de Gardena não tá rolando. Mas é isso aí, cara. Bate papo bem mesclado. Não deixa de se inscrever. De curtir. De salvar. De gostar da gente. Gente, nós somos pessoas carentes. Né? Não, a gente não tem... Cara, a gente tá querendo bater 400 inscritos agora, né? Nesse momento, né? Mas quando esse vídeo sair, que é daqui a um mês, eu acho. Sei lá. Talvez sair em março. Nós talvez não toquem uns 450, 500. A não ser que a gente comece a escalonar. Porque a gente precisa um monte de vocês. A gente quer melhorar as estruturas. Melhorar a imagem. Ter uma câmera mais decente. Um microfone mais decente. Tudo mais bacana. É. Porque agora a gente faz embaixo da ponte, né? Esse vídeo. E... Passa muito carro aqui na volta. Caminhão, né? É problemático. Seria importante ter paredes, né? Não, e detalhe. Tem uma outra pessoa que tá querendo viver desse negócio aqui, cara. Que ela não tá aqui, mas ela aparece nos episódios especiais aí. E, cara, a gente precisa da ajuda de vocês um monte. Então, assim, ó. Espalha a palavra. Digamos que nós somos youtubers... Fudido. Fudido. Sabe aquele que fica... É, o que fica na sinaleira pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, né? Isso. Somos youtubers dessa classe. Olha aqui, ó. Só nós vamos fazer propaganda, tá? É. Aqui a gente tem a latinha. Bota a moedinha na latinha. Bota. Tá? É um pix. É uma ajuda. Esse rapaz precisa de fralda? Precisa de fralda? Eu uso fralda. Tá, mas o que mais? Papinha de criança? É, eu como papinha de criança. Isso. O que mais precisa lá? Cara, o que tiver, eu sou pedinte, né, cara? O que tiver... Sunga, cueca box... Tem cobertor? Manda cobertor. Qual roupa tua mulher tá precisando? Sabe sunga branca? Eu sempre tive sonho de usar uma sunga branca na praia. Sabia que as mulheres mais odeiam? Não, mas eu gosto de fazer mal mesmo. Ah! Entendeu? Ah, tu quer que fique transparente. Eu boto um negócio aqui, um volume maior pra fazer mal, cara, entendeu? Pra dar uma característica, um negócio diferente. Uma sunga branca pra dar aquele contraste. Olha, é o seguinte, ó. Marcas de café patrocinem a gente. Café, kit de churrasco, tragoleão. Cerveja. Cerveja. Muito importante. Quem curte coisa que faz plim-plim aqui, ó. Pirulito. Pirulito, aqueles que veem o chiclé dentro. É. A gente gosta. A gente gosta do cheiro de pólvora. Então, o pessoal desse lance aí manda um patrocínio também. É. É, que eu não sei se dá pra falar. É. Coisa que faz, né, que se tu usar na rua assim, imprudente, dá mal pros outros. Dá mal. É, isso a gente gosta também. É interessante. O que mais? Café, nicotina. A gente tá afim de um patrocínio desse. Não tem problema. A gente tá... Eu quero que as pessoas comecem a fumar. Eu quero que as pessoas usem cartucho. Algum cirurgião plástico que faça prótese peniana. Né, a gente... Bom. Não teria problema nenhum. Implante de cabelo. Implante de cabelo. Bacana. Que que mais a gente precisa? Tapete. Prótese odontológica. Tapete voador, tapete normal, tapete persa. Qualquer um desse aí. Pode patrocinar. Sim, que esse tapete cafona de estúdio. Boa, boa. Que geralmente tu vem embaixo da bateria. Por que que vai parar debaixo da bateria? Porque ninguém quer aquela coisa feia. É. Fazinha? Sabe fazinha? Às vezes tu comprava a vassoura, mas não comprou a pazinha. E aí o cara... Pô, persiana. A galera que faz o absorvente patrocina a gente. Nós temos um público feminino. É 20%, mas tá lá. Existe. Tem a mulherada que gosta de dar um clique na gente. Então assim, ó. Tem que ter todos os produtos. Outra, um post combustível. Já que é coisa meio estatal. Libera uma grana pra nós aí. Lei Rouanet, se quiser dar dinheiro pra gente. Onde é que a gente assina? Vambora. Será que se a gente for chamado realmente de artista? A gente vai ter essa contribuição? Cara, eu vou dizer assim. Nosso estado aqui no Rio Grande do Sul, se a gente conseguir virar pseudo-celebridade... Eu já consigo definir a gente hoje como pseudo-pseudo-pseudo-celebridade. Se a gente virar pseudo-pseudo-celebridade, já tá interessante. Já é algo, né? Já é algo. Agora se virar só pseudo-celebridade, porra do caralho. Que é que nem os outros caras aí que fazem programa de rádio, que daí saíram, foram fazer o seu canal e tá aí, tá bombando. Porque 70 mil inscritos tá ótimo pra nós. Hoje, se a gente já tivesse esse número, cara, a gente já tá voando as tranças. Já tá com uma baita de uma estrutura... Show do pedacinho, mas não rolou ainda. Por quê? Que falta tu meter o dedão na merda do botão do like? Botar todas as notificações pra sair no teu celular, no teu PC, na tua TV Box, em qualquer porra dessa aí, entendeu? Pra tu olhar, espalhar a nossa palavra. Nós temos antigo testamento lá, os vídeos que era só a foto da gente, um áudio, era estilo rádio. Agora tem um novo testamento, nós tamo aí bombando. Agora tem vídeo, pá, tem tudo, tem toda a mitologia de Tunei, tem toda uma história envolvendo aí. Zildo, Tunei, Smegma, McNamara, The Bruce, Jones, The Pequenlones, Beto Mescletch... Uma enciclopédia, né? Uma enciclopédia perfeita. Cara, é um mundão fudido. Tu precisa compartilhar isso aí, a gente fala de carro, fala de vida, de tragédia, de coisa boa, coisa da escola, momento de Dante, momento que cai o dente, momento de bafo, momento de peido, momento escatológico, tudo. Coisa ruim, coisa purpurinada. Eu dançando que nem um louco tomando água mineral com gás. É isso, cara. A vida é assim, é pau duro, é sangue nos lábio, o creme do verão. Boa. É ou não é? É isso aí. E é isso aí? Tá preocupado com a hora? Tem que vazar? Não. Tô legal. Tô aqui pra fazer o bem mais claro acontecer. E aquela vez que a gente comentou sobre os nossos cinco, era pra ser cinquenta coisas sobre nós, virou cinco. Tem alguma coisa pra comentar de novo aí? Tenho, tenho. É que realmente não existe as outras quarenta e cinco, né, cara? A gente é tão, tão, tão bosta, né? Tão isso, né? Então, pô, quer cinquenta? Vamos viver um pouquinho mais. Tem uma pessoa que eu tenho um desafeto aí de trezentos mil anos, eu queria me resolver contigo aí. Se um dia chegar em ti esse vídeo, eu queria uma hora sentar numa mesa de bar ou num lugar bacana, trocar uma ideia contigo e fazer uma reconciliação, uma trégua, um momento de paz. Tu sabe. Tu sabe. Lá no fundinho do teu coração, tu sabe. Eu quero... Eu quero resolver essa treta aí. Eu não quero morrer com esse problema, tá? Então fica o recado aí. Mas aí, ó... É... É o seguinte, ó. Repense tudo que tu fez na vida porque um dia tu disse, tu é um bosta. Tu falou isso bem declarado. Cara, eu sou um bosta. Eu e esse cara que somos dois bosta. Mas quem não é? Quem não tem um momento trash na sua vida? Quem não tem o seu lado sombra? Algo que tenta esconder das pessoas, mas que na verdade tem que transmutar. Somos pessoas de verdade, com contas pra pagar, com responsabilidade de família. Tipo o Dexter. Já viu o Dexter? E aí eu digo pra ti o seguinte. Um dia tu vai ver essa bagaça aqui, daí tu vai olhar. Puta que pariu. Mais isso esse cara fez. Mas, cara, posso te dizer a real? Sabe qual é o que nos diferencia? Eu e tu que tivemos esse problema? Rosga? É, esse atrito aí. Eu queria que cessasse isso. A gente tá ficando velho pra ficar brigando, sabe? Daqui a 15 anos a gente tá com 50 e ainda tem ranço. Cara, é o seguinte. A diferença entre mim e tu é que eu faço as coisas. Tu talvez só sonha. Só isso. É só isso que nos diferencia. Tu tem a mesma quantidade de neurônio que eu. Tu tem todos os dedos da mão, do pé. Tu tem as mesmas qualidades que eu. Só tu não faz as coisas. É isso aí. Acho que podemos terminar assim, filosófico, né? Tudo bem. Bem de boa? Isso aí, ó. Beijo no teu... Sim, eu mando beijo no rabo das pessoas. Cheiro de rego. Será que a gente cheira uns regos? Não. Não. Pode terminar. Tchau. Isso aí? Tu não vai dar o vazar aqui? Não, eu vou aguardar. Tu vai aguardar? Então vai começar a piscar agora na tela. 5... 4... 3... 2... 1... Gugu Liberato! 4... 2... 3... 2... 2... 2... 2... Legenda Adriana Zanotto